É isso aí, gurizada gremista, sejam todos bem-vindos ao canal Imortal. Gente, eu fiz uma lista aqui do que o Grêmio pode fazer para começar a melhorar o nosso rendimento dentro de campo e eu começo citando em algumas demissões, em algumas contratações e também punir alguns jogadores. Fiquem até o final do vídeo, se inscrevam aqui no canal Imortal, deixem seu like e deixem seu comentário. É muito importante a participação de vocês, tricolores, aqui no nosso canal Imortal. Gente, eu separei seis coisas importantes que o Grêmio precisa de imediato botar na prática para mudar esse futebol terrível que a gente está jogando. É um futebol terrível. Gente, eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram do Vasco ano passado, quando caiu para a CRIB? O Vasco na oitava rodada, se eu não me engano, estava com 14 pontos. Estava com 14 pontos. Beleza? E o Vasco caiu para a CRIB. O Grêmio hoje está na oitava rodada e está com 2 pontos, gente. Então isso é um absurdo. É um absurdo. Mesmo a gente ganhando esses dois jogos que ainda faltam, contra Cuiabá e Flamengo, a gente não consegue chegar nos mesmos 14 pontos que o Vasco caiu ano passado. Vocês têm noção do que o Grêmio está se tornando? Vocês têm noção do que o Grêmio está vivendo hoje? Gente, a primeira coisa que a gente precisa botar na pauta é que o Filipão não é treinador para o Grêmio. Sabe por quê? Claro, ele tem o título com o Grêmio. Foi muito bem alguns anos passados. Mas, gente, vocês lembram do elenco do Grêmio de 2015? A gente tinha Juliano. A gente tinha Luan. O Grêmio voava dentro de campo. O Grêmio voava. O Grêmio até tocou 5x0 no Inter, assim, na Arena Magistral, cara. E eu acho que, cara, principalmente com esse elenco que a gente tem hoje. É um elenco que só pensa em Instagram e aparecer na internet. Cara, ele não vai conseguir tirar muita coisa desse elenco. Eu não estou queimando o Filipão. Mas o problema é que é o elenco que o Grêmio tem hoje. É o elenco que o Grêmio vai dar para o Filipão hoje. Então, o elenco que a gente tem hoje não tem condição para o Filipão fazer esse time e jogar alguma coisa. O Filipão não conseguiu ganhar nada em 2015. Então, acha que vai conseguir vencer com esse? Só jogador Nutella? Jean-Pierre é jogador de internet. Matheus Henrique acha que é um craque, mas não joga nada. Então, para mim, o Filipão não vai conseguir tirar alguma coisa desse elenco. Outra coisa que precisa ser mudada urgentemente. Dispensar jogadores. Começando pelo Paulo Miranda. Lucas Silva. O Matheus Henrique tem que tirar sete dele o mais rápido possível. Se ele não aceitar, manda embora. Manda embora o Matheus Henrique. Tem que mandar o Everton ali. Porque, cara, esses caras não agregam em nada. Esses caras não agregam em nada no Grêmio. São meia dúzia de jogadores que se vender ou se emprestar para outro time e esvaziam uma folha do Grêmio praticamente quinteira. Só nesses jogadores que eu citei agora, o Grêmio deve pagar uns 13 milhões de salário. O Everton deve ganhar uns 500 mil e não joga. Paulo Vítor é outro que precisa imediatamente ir embora do Grêmio. Deve ganhar mais uns 300. Só em dois jogadores a gente tem quase um milhão de reais, gente. 800 mil a gente paga um valor cheio de salário para um cara bom. O meio-campista bom e rápido que a gente precisa do elenco hoje. Só dispensando o Everton, só dispensando o Paulo Vítor, já libera quase 900 mil da folha salarial do Grêmio. Dá para contratar um meio-campista? Esses caras nem jogam no Grêmio, gente. É um absurdo. Um absurdo. Então, primeiro, Felipão não serve e o Grêmio tem que dispensar o mais rápido possível alguns jogadores do elenco. O mais rápido possível. Outra coisa, Pedro Lucas e Guedes o mais rápido possível também. Se há dificuldade do Grêmio no meio-campo, por que não bota o Pedro Lucas? Se há dificuldade na lateral esquerda, por que não bota o Guedes? Ah, mas se não der certo. Cara, se não der, paciência. Mas o importante é dar liberdade para esses guris. Pedro Lucas deixou de ir para o Real Madrid para jogar no Grêmio, cara. Para jogar no profissional. E olha a palhaçada que fizeram com o Gurê. É uma palhaçada. E outra, o Diogo Barbosa está jogando direitinho. É que o elenco não está se ajudando. O elenco não está se ajudando. Outra coisa, contratação o mais rápido possível para agosto. Se não contratar um volante... Eu não digo um volante para o Thiago Santos, que ele é um bom jogador, cara. Eu não posso reclamar dele. Mas um segundo volante que saia para o jogo, um cara rápido, que tenha visão de jogo, que ajude na marcação. Se a gente não contratar esse cara para ajudar o Thiago Santos, a gente está ralado, infelizmente. E outra coisa, o primordial traz o meia atacante, não. O meia armador o mais rápido possível em direção. Desse jeito não tem condição. Desse jeito não tem condição. Outra coisa, para mim, o melhor técnico hoje que tem no Brasil para assumir o Grêmio, se caso o Thiago Nunes não dure até domingo, é Thiago Gomes. Ah, o porquê Thiago Gomes não tem título? Muitos vão falar para mim, ah, não tem título, não tem expressão nenhuma. Mas, gente, vocês lembram quando ele assumiu o Grêmio? O Grêmio marcava, o Grêmio corria. Por mais que o Grêmio jogou contra times fracos no gauchão, por mais que o Grêmio jogou a Sul-Americana com os times juvenis. Mas, gente, o Grêmio era diferente. Então, assim, para mim, o Thiago Gomes hoje é o melhor treinador que poderia fazer esse Grêmio jogar alguma coisa. Para mim, o Thiago Gomes, por quê? Ele já conhece esses guris que estão na base aí. Já conhece a maioria, já conhece o Matheus Henrique, já conhece o Jean-Pierre. Quando vê, ele assume de vez o time, o Grêmio volta a jogar um bom futebol. Mas essa é a minha opinião. Para mim, Felipão não serve. O Grêmio precisa, o mais rápido possível, contratar, dispensar alguns jogadores. É isso, cara, que precisa o Grêmio fazer para melhorar. Senão, a gente, mais uma vez, vai acabar na Série B. E a Série B é logo ali, cara. Olha a campanha que a gente está fazendo. Oito rodadas, dois pontos. O Vasco, no ano passado, vou frisar para vocês, ano passado, o Vasco, oito pontos. Ano passado, o Vasco, na oitava rodada, estava com 14, gente. E foi rebaixado. Olha o perigo que a gente está vivendo. Então, se não mudar essas coisas que eu estou falando para vocês, não botar o Pedro Lucas, se não contratar, se não dispensar o Paulo Miranda, o Lucas Silva, é, mais uma vez, na Série B. Infelizmente, infelizmente. Hoje teve protesto, né? Os caras não quebraram nada, cobraram o Léo Gomes, que nem está jogando. Mas a gente precisa cobrar o Ferreirinha, a gente precisa cobrar o Jean Pierre, a gente precisa cobrar o Thiago Nunes, a gente precisa cobrar o Matheus Henrique. Esses caras, sim, estão jogando e não estão dando resposta dentro do campo. Esse, sim, merece ter o dedo na cara, até um tapão, cara. Porque é inadmissível o Grêmio pagar 14 milhões de salário por mês e o Grêmio está com 2 pontos em 8 jogos. É uma sacanagem o que estão fazendo com o Grêmio. Sacanagem. Gente, se gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, deixem sua participação, seu comentário. É muito importante para o crescimento do canal Imortal, beleza? Fui.